Salve família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal E hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Saint Seer Awakening E hoje galera eu vou estar fazendo um review, uma análise do Iolus Ele é um personagem que eu consegui adquirir no último dia do Banner No caso do evento dele, para sumonar ele E eu consegui obter ele na madrugada, foi uma felicidade tremenda E eu vou estar mostrando um pouquinho dele para vocês, beleza? Eu vou estar fazendo uma breve análise dele para vocês E vou estar mostrando para vocês como ele se comporta aí no PVP, certo? E uma composição que vocês vão curtir bastante também, beleza? Então vamos lá, deixa eu ver aqui informações e vamos começar aqui com a primeira skill dele Vocês podem ver que já está todo maximizado, tá? O meu está no talo, mano, o meu Iolus aí está no talo Vamos lá, primeira skill dele aí, Trovão Atômico Causa 100% de dano físico a um inimigo E com a medida que você for upando ele, você for progredindo essa skill Ela vai ir aumentando os status dela, beleza? Nada em comum, então é bem simples de entendimento Segunda skill dele, Flechas Dourado Causa 200 e 420% de dano físico a um inimigo O ataque absorve 25% do poder de ataque dos 3 aliados com o maior ataque básico físico Ou seja, então ele vai estar removendo aí Removendo não, vamos falar assim Pegando emprestado um poder aí dos seus maiores ataques aí do seu time E vai estar aí somando nessa skill dele que tem um custo de 4 de mana, mano Mas tipo assim, velho, se você conseguir acertar aí um cara, mano Você pode ter certeza que você vai dar um hit kill Lógico, se você estiver bem certinho, maximizado, bem upado Você vai dar aí um HK no cara, um hit kill Beleza? Muito boa essa skill aqui E aí o mesmo esquema da outra À medida que você for upando a skill Ela vai aumentando aí o poder dela Terceira skill Heróis agonizantes Que no caso é a passiva Depois que a Iolus de Sagitário morre Ele devolve 60% do ataque absorvido ao dono original Então morreu Volta tudo ao normal aí Para os seus DPS do seu time, certo? Último aqui, mano Flecha da Justiça Após matar o alvo com as flechas douradas A Iolus de Sagitário tem 70% de chance de ganhar uma ação extra Isso aqui é muito bom, cara Você conseguiu finalizar o cara Você pode estar aí ganhando um ataque extra E se você tiver aí com mais No caso aí, não tiver gasto, né? Tiver com a composição Que não gasta tanta mana E você tiver com 8 aí de mana Você consegue dar 2 flechadas, mano É 2 kills, velho É muito bom, mano Muito bom mesmo Agora eu vou estar mostrando mais kills para vocês Não, aliás, deixa eu estar mostrando os cosmos que eu estou utilizando Pera aí Aqui O cosmos que eu estou utilizando nele É isso aqui, galera Eu utilizo bastante No caso Essa skill aqui eu uso mais para Essa skill, não Esse cosmos aqui eu uso mais para PvE Beleza? E esse aqui eu uso mais para PvP, cara Para o meu Iolus conseguir bater o mais rápido possível, cara Porque é brabo, certo? É... Tenacidade Aqui no... Debaixo E aqui a lança de chamas aí De ataque físico e efeito crítico, beleza? Então eu vou estar mostrando aí na prática uma composição bem da hora aí para vocês Que vocês vão curtir bastante aí no PvP, beleza? Vamos lá Galera, estou aqui com a composição que eu falei para vocês Na arena do Cavaleiro aqui E vou estar mostrando para vocês um pouco dessa composição aí, beleza? Estou aqui com o Ishii, o Cavaleiro de Bronze Para ele dar um suporte para o Iolus Dando velocidade para ele Temos aí o Kiki para dar mana Temos aí o Nash para dar um suporte de dano para o Iolus Temos a Atena, Saora aí para limpar estratos negativos E a Marinha aí para dar um suporte de cura, beleza? A intenção dessa composição aqui é finalizar o mais rápido possível Os oponentes e acabar o mais rápido possível com a luta, beleza? Então vamos lá Então galera, o que podemos fazer aqui? Temos um Iolus e temos uma Juni Eu vou tentar finalizar a Juni deles Vamos dar velocidade para o Iolus Plastika mana Poder aí no Iolus E vamos tentar finalizar aí a Juni dele Beleza Finalizamos a Juni dele E vamos, deixa eu ver aqui como é que ele está 60 E já vamos batendo no Iolus dele, né mano? Vamos deixar o Iolus dele crescer não, né? Vamos dando ataque básico aí nele Não tem mais o que fazer o que, até então não temos também Manda, né? Eu vou ter que dar uma Uma salvada no Iolus também Eu vou usar essa skill aqui Porque vai que, né? Vai que o Camus bata bem, né? Então, só para garantir Aí vamos finalizar o Iolus dele Certo Agora vamos focar o Camus Vocês podem ver que o dano é bem bruto, galera Vocês podem ver, ó, que eu matei dois Opa, não Eu matei dois e eu ganhei aí um adicional de 1558 de ataque físico E à medida que eu for matando, vai evoluindo Temos mana Sobrando E temos a skill aí No terceiro turno do Ix Para dar velocidade O que nós vamos fazer? Vamos dar velocidade aí para o Iolus Mana Buff E pica nele É isso, galera Ganhei um ataque extra Tô com mais quatro de mana E pica nele Tá ligado, galera? Qual é o esquema? É muito roubada essa composição Em breve deve tomar um nerf Se você souber usar sua criatividade aí Ajustar Seus status Você vai ser muito roubado Com essa composição aqui, cara Muito roubado mesmo Vocês podem ver aí que em quatro turnos Com uma composição assim comum Você Ainda não matou nenhum, né, cara? Pra falar a verdade, né? Então assim É muito boa essa composição É muito roubada E eu recomendo muito Pra quem tiver aí o Iolus Certo? E o Ix aí Que ele é difícil De se Dropar lá no sumo, né? Mas Uma hora vem, mano Uma hora vem Fiz aí o review aí Do Sagitário pra vocês Em breve vou estar fazendo aí Do Wish de Bronze Que eu acho que vocês vão curtir pra caramba Beleza? Compizinha bem legal aí, cara Dá muito bom também no PVE Não apenas no PVP E espero que vocês tenham curtido, cara Lembrando aí que eu vou estar sempre trazendo dicas aí pra vocês Da minha experiência no jogo Lembrando que eu não sou Muito experiente Mas eu posso estar passando aí As dicas que eu Que eu aprendi aqui, cara Pra vocês, beleza? Então... É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Um abraço Até o próximo vídeo E tamo junto Até a nóis